Quando não é mais possível enxergar o futuro e viver o presente é a única solução, por que não voltar os olhos para o passado? Eu sou a Dê e você está no Livrogrã. Sunset Park é um romance do grande escritor americano Paul Auster. É o autor da trilogia de Nova York, um dos meus livros preferidos. O livro conta a história de Miles Heller, um jovem que é filho de um editor de livros e de uma atriz famosa. Depois de sofrer um grande trauma envolvendo o filho da sua madrasta, Miles Heller resolve sumir da vida dos pais. Miles larga a faculdade e vai embora de Nova York. E nessa fuga confusa, ele resolve que não vai mais pensar no futuro. Vai viver só o presente, dia após dia. Mas Miles se apaixona de repente e resolve que quer reconstruir sua vida. Agora bem mais velho, Miles volta para Nova York e vai viver com outros jovens, ocupando ilegalmente uma casa em ruínas. Sunset Park fala sobre uma juventude que sofre e em sua revolta se marginaliza. Uma juventude que se esconde em meio às ruínas para cuidar de suas feridas. São jovens que não conseguem pagar o aluguel e não conseguem se encaixar numa sociedade que vive uma ruína econômica. O livro é uma grande reflexão sobre a juventude de hoje. Sobre a forma como nos revoltamos passivamente, como sofremos de forma intensa e autodestrutiva. E como fugimos, envoltos em uma eterna e precoce nostalgia. O romance é dividido em partes, cada uma dedicada a um dos personagens envolvidos na trama. Essa escolha torna possível compreender cada um deles de forma profunda e reveladora. Essa foi a terceira vez que eu li esse livro. A primeira vez foi em 2012, quando a Companhia das Letras publicou esse romance aqui no Brasil. Na época, eu tinha largado a faculdade. Eu estava trabalhando em tempo integral em uma livraria e me distanciava cada vez mais dos meus pais e dos meus amigos. Reli o livro mais duas vezes depois disso, as duas vezes nesse último ano. Tudo porque o livro tem muito a ver com a peça que eu estou escrevendo agora. E então, vocês já leram esse livro? Se sim, comentem aqui embaixo. E se gostaram do vídeo, curtam e podem comentar também. Não esqueçam de se inscrever no canal e de seguir a gente nas outras redes sociais. No Instagram, Snapchat e no Facebook. A gente se vê por lá. Um beijo! E aí